Ah tá, o cara foi levado. Aquela porcaria de caminhonça entra na minha frente, velho, que ódio. Nossa, eu cliquei aqui pra botar uma rampa aqui. Ah não! Ai, ai! Tá igual de molde, mano. Da onde que eu tô igual de molde, cara? Dei dois tiros de sniper e tu não perdeu meia vida. Eu tô de colete. Eu tô de colete. Acredito em ti mesmo. Cara, mano a mano assim eu não uso nada. Pela boca, falou que o cara tava de tank até agora. Aquilo lá era uma brincadeira, né mano. Nossa, o Arthur do outro lado o bagulho. Óbvio, o cara, olha isso. Vai dizer que eu tô de aimbot agora. Era os wallhack. Tava atrás do bagulho. Não sou o que eu tô falando agora, hein. Sou eu mesmo. Ah, eu spawnei lá longe, cara. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Nossa. Hoje eu tava jogando com aquele bagulhinho de... Mano, eu spawnei no pior lugar que eu spawnei no meio do aberto aqui. Boa tarde. Mano. Por que que eu... Por que que eu vou com essas armas, cara? Por que que eu não vou com uma arma de gente normal, mano? Eu não consigo matar alguém com essa arma. Ah, sim. 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 Maravilha. Por que que eu vou com um caminhão de bombeiro, mano? Foi a mesma coisa que eu vou com ele, cara. Por que que eu tenho caminhão de bombeiro ali, meu filho? Eu tô um caminhão de bombeiro ali ali. Um caminhão de bombeiro ali. Eu não sou de bombeiro ali, meu filho. Eu tô perguntei com uma arma de bombeiro ali. Olha o Aguião aqui que eu tô com um barulho ali. Então, não sei. É aqui pra um barulho ali. Olha o Gabriel João aqui. Olha esse aqui. É um barulho ali. Eu sou um barulho ali. Não era o Gabriel não. Eu tô junto contigo, seu animal! Como é que sou eu, velho? E tu soma uma dupla então? É, mano... Por que que... Ah, meu tiro pegou tudo no chão, cara! Ai, alguém me matou! E tá seis a hora!